Música E já na Câmara de Rio Branco não tem jeito, a discussão em torno da eleição da nova mesa diretora toma conta da casa. A votação será realizada no dia 1º de janeiro sob presidência da vereadora Eliane Sinazic, a mais votada nas eleições deste ano. O vereador professor Roger desmentiu a informação de que a Frente Popular já decidiu quem será o próximo presidente da mesa diretora da Câmara de Rio Branco. Roger informou que houve uma reunião com os 10 vereadores eleitos em outubro e existem dois candidatos da Frente Popular e que o nome só será escolhido quando se chegar a um consenso. Quando houver uma consensualidade com relação a todos os nomes que estão propostos, aí a gente vai ter uma chapa definida. Outro candidato da Frente Popular à presidência da casa é o novato Artemio. Ele era o diretor da Câmara, se afastou para concorrer. Por conhecer todos os trâmites do Legislativo, disse que é a melhor pessoa para o cargo. Essa reunião tem sido uma discussão dentro da Frente Popular, que a gente desde o início combinou que esse nome sairia de um consenso da Frente Popular e de uma unidade. Então não foi batido o martelo ainda, mas nós estamos conversando ainda. Quem anda desconfiado com tantos nomes é o atual presidente Juraci Nogueira. Ele quer a reeleição, mas pode ser traído pela Frente Popular. O PP, seu partido, foi para a oposição. Entretanto, Juraci sempre se manteve na base de apoio ao Angelim. Houve uma promessa de que retornaria à presidência. Pelo jeito esqueceram. Até agora não me falaram nada. Eu continuo com o nome lá, para ser analisado, para concorrer à presidência da Câmara. Quem também entrou na disputa foi o vereador Raimundo Vaz. Segundo ele, vem representando a oposição. O parlamentar criticou a forma como está sendo feita a escolha do presidente. O parlamento deveria ser autônomo? Como pode um poder fiscalizar, se o fiscalizado é quem escolhe quem será o dirigente da casa? Eu espero que eles possam decidir pelo melhor. Eu espero que eles possam decidir aquilo que é bom para o poder legislativo. Não apenas aquilo que é bom para uma pessoa ou para um grupo. A votação para a mesa diretora será realizada no dia 1º de janeiro. Numa sessão solene, será dado posse ao prefeito, vice e vereadores. Depois, os 17 parlamentares votam. Presidirá a sessão Eliane Seazic, por ter sido a mais votada em outubro.